Sinto-me à beira da estrada, o chofer troca o pneu Não me agrada de onde venho, não me agrada para onde vou Porque assisto-me à beira da estrada, o chofer troca o pneu Não me agrada de onde venho, não me agrada para onde vou Porque assisto-me à beira da estrada, o chofer troca o pneu Não me agrada de onde venho, não me agrada para onde vou Porque assisto-me à beira da estrada, o chofer troca o pneu Não me agrada de onde venho, não me agrada para onde vou